As porcadas vão receber, vai sair todas Aí o jogo que eu quero que você fale para ela Eu vou dar todas as porcadas a você, todas As porcadas eu vou dar a você As pés que toda hora que saio Com a ar na mesa Com a ar na mesa E vai sair todas E vai sair todas valeu valeu e agora é quarto de réis ah ah para aí ele deu o jogo o cara saiu ele descansou agora tu vai levar ardar espocado no bolinho de pau ardar espocado no bolinho de pau aí a gente vai como é o jogo de pau ele vai sair de ardar de pau e como é o dinheiro 500 mil 500 mil você quer de jogo no daqui você quer de jogo ele quer de jogar ele quer de jogar deixa ele jogar ney faz favor ney faz favor ney ele vai me dar o jogo é esse mesmo que estava jogando mas é que o Ceará vai estourar toda eu não quero então bote não é você e ele eu não fiz o jogo faz bote o Ceará bote o Ceará bote o Ceará vai o o Lepo 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 o Ceará descansou o Lepo lepo Ele descansa lá pro Ré.